O vereador pode dar o seu nome à ONG? Fica comigo que eu te explico. Antes de ir para o assunto importante de hoje, eu preciso pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que faça isso e habilite as notificações ali no sininho para receber todas as atualizações de segunda a sexta-feira. Pelo país afora, temos uma quantidade imensa de vereadores. Lembramos que temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Se cada município tem pelo menos 15 vereadores, eles são mais de 75 mil. Qual o papel do vereador? Por que você elege um vereador no seu município? O vereador tem duas funções principais. Fiscalizar as ações da prefeitura e legislar. E legislar significa analisar e votar aprovando ou rejeitando projetos de lei apresentados pelos próprios vereadores, pelo prefeito ou pela sociedade civil. O vereador, como parte de seu mandato, exerce suas funções também fora das salas do legislativo. Ele pode e deve visitar as comunidades ou participar de discussões sobre temas municipais em eventos fora da Câmara. Mas, em grande parte do tempo, estão nos gabinetes, nas comissões técnicas ou em plenário, onde são apreciados e votados a maioria dos projetos que podem se transformar em leis municipais. Pelo menos é o que se espera deles e para isso que elegemos eles. Bom, se ele é representante do cidadão do município e tem que fiscalizar as ações, projetos públicos, o que levaria ele a querer dar o seu próprio nome a uma associação sem fins lucrativos? Eu entendo que só um narcisista exigiria isso da sua comunidade. Aquele que, na verdade, não está lá muito interessado na comunidade, e sim em seu próprio benefício. O que de verdade um vereador poderia fazer pela sua comunidade e todas as ONGs que tem na sua cidade? Ele pode ser um voluntário da ONG, pode colaborar doando parte de seus recursos para que a ONG sobreviva e apoiar campanhas que a ONG venha a realizar. Pode apresentar projetos da ONG que tenham relevância e venham fazer a diferença na cidade junto à Câmara. Assim, a ONG pode receber um título que pode ajudar tanto na divulgação como na sustentabilidade da instituição. Há muito o que um vereador pode fazer pela sua comunidade, que não seja dar o seu nome a uma ONG. É isso. Se gostou do vídeo, deixa um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com os amigos que precisam da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê! A gente se vê!